Então, o vencedor é... Você tá brincando comigo? Ele venceu? Ah... Oh, oh, oi. E a nossa? É o meu sobrinho! É o meu sobrinho! Ei, Frito! Sabe aquelas plantações que vimos na estrada perto da Starbucks? Aí! Tá afim de grana? Eu gosto de dinheiro. Ei! Ah... Escuta... A tela principal tá quebrada e precisam de você lá imediatamente. Ah... Escuta aqui! Tem um monte de vadia no corredor! Vai, Frito, vai! Eu não acredito que você também gosta de dinheiro. Depois vamos curtir! Pode crer. Ele está na nossa caminhonete! Vai! Vem! 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 Eu tenho um monte de dinheiro aqui, e eu esqueci para o que era. Acha que era para o leite? É, pode ser. Você gosta de dinheiro e sexo? Ah, está de brincadeira. Mas que droga! Eu não sei que sou culpado aqui. Não sei que sou culpado aqui. Eu posso falar uma coisa, por favor. Eu nem sei que sou culpado aqui. Nunca disse que era o cara mais inteligente do mundo. Vocês disseram. Não sabia que vocês iriam perder seus empregos e dinheiro. Sinto muito por isso ter acontecido. Mas digo a vocês. Se colocarem água nas plantações, elas podem... Não, elas vão crescer. Eu prometo isso. Terão que acreditar em mim. Eu só quero ajudar vocês. Só isso. Então, vocês podem atirar em mim, podem me atropelar, que seja. Mas antes, eu quero que cada um de vocês te faça uma pergunta. Vocês querem viver num mundo que tenta acabar com a única pessoa que está tentando ajudar vocês? Estrela! 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 Que bom pra caramba! Estava de calça quando eu entrei. Estrela! Eu pareço com o quê? Duende de calças? Espera aí. Eu me lembro de alguma coisa. Rehabilitação. Por que você está tentando ler isso? Você é gay? GAY é você, oh! Vamos, Fredo. É, quem que é o gay? Ah, é. Vamos, Fredo. É, quem que é o gay? É, quem que é a riqueza? O Srta. Esse cara acabou de ganhar ou perder os 3 testes! Oh, essa é a hita.